Tudo bem com vocês? O que você faz aí com aquele pão dormido, pão amanhecido, pão que vai ficando velho? Você não joga fora, né? Porque se você joga a partir de hoje, você não vai mais jogar. Hoje eu vou te ensinar duas receitinhas, vou compartilhar com vocês duas receitinhas que vocês podem fazer usando o pão amanhecido, pão dormido, como é que você chama aí o pão aí que já é do outro dia? Me conta aí. Esse pãozinho aqui, gente, tem dois dias, tem dois dias que ele tá aqui em casa. E o que eu vou fazer? Fazer um buraco no pão, tirar todo o miolo, como vocês viram. Vou adicionar maionese, misturar com uma colher. Deixa eu mostrar pra vocês como que mistura. Porque eu coloquei agora o ketchup e aí eu fiz desse jeito aí, ó. Misturei, passei toda a colher, porque tem que misturar no pão todo. Então, com a colher dá pra fazer de forma maravilhosa. Depois disso, nós vamos rechear. Eu vou rechear com mortadela, mas você pode pôr presunto sem problema, recheia com o que você tem aí na sua casa. Tenho aqui duas fatias de mortadela, eu coloquei uma pra cada pão. Então, eu vou colocar dentro desse buraco que eu fiz aqui nos meus pães, tá? Depois, o que que eu vou adicionar mais também? Bem, adicionei aí, sabe aquela linguiça calabresa, a fininha? Cortei em pedacinhos assim, ó, pequenininhos e coloquei aqui dentro também. Se você não tiver, não tem problema. Pode fazer só com o presunto também, tá? É adicional aí, usa o que você tem na sua casa. Tenho aqui uma fatia de mussarela que eu cortei assim, com pedaços assim, grosseiramente. Conceiramente, como vocês estão vendo, né? E aí, eu vou colocar por cima do meu pão, do meu recheio, né? Da mortadela com a calabresa. Vou colocar aqui bonitinho tudo por cima. E um pouquinho de orégano, né? Eu amo orégano, gente. Tudo que eu faço assim de massa, essas coisas, tem que ter orégano. Dá um sabor maravilhoso. Agora, eu vou levar por sete minutos na refry. Não tem o refry, o que eu posso fazer? Pode pôr no seu forno. Só que você vai ficar de olho, né? Assim que gratinar esse queijo aí, assim que derreter esse queijo, você já tira, tá bom? Então, fica de olho que é muito rápido. Sete minutinhos, já fica assim. Olha que coisa gostosa, gente. Maravilhoso. Agora, é só tirar e servir. Essa foi a nossa primeira dica aí de aproveitar o pão dormido. Olha, gente, já fez? Deixa aqui nos comentários se você fez. Antes de passar para a segunda dica, deixa um joinha nesse vídeo. Comenta aí de onde que você está nos assistindo. É muito importante, tá bom? Bora lá para a segunda dica, porque essa daqui é feita na frigideira, tá? Essa é super fácil e é bem mais rápida. Bora lá. Ligou o fogo. Agora, uma frigideira. Vou usar, gente, quatro fatias de mussarela. Não é necessário você usar quatro. Mas, como vocês estão vendo, ó, é tão pequenininha a minha mussarela que vai ter que ser quatro. Mas, no geral, duas fatias já dá para você fazer essa receitinha. Vai deixar derreter um pouquinho, só um pouquinho, não muito. E vai acrescentar o teu pão. Teu pão dormido, teu pão amanhecido, teu pão velho. Vai colocar em cima aí da mussarela. O que a gente vai fazer agora, que é para poder ficar mais bonitinho, né? Quando é duas, gente, o tamanho fica perfeito. Agora, como eu coloquei quatro, que como vocês viram, era tão pequenininha, eu vou pegar aqui com a espátula, eu vou colocando aqui, juntando aqui a minha mussarela no meu pãozinho aqui, encaixando, que é para ficar bonitinho o formato, ficar do jeito que eu quero. Agora, vocês prestem atenção nessa hora, porque é super rápido. Quando vocês, assim, perceberem que já está ficando douradinho embaixo da mussarela, aí é hora de virar, tá vendo? Já está douradinho aqui embaixo, ó. Aí vocês vão virar. Eu gosto de virar assim mesmo, ó, com a mão. E olha que coisa linda que fica, gente. Fica muito lindo isso aí. E não é só lindo, não, viu? Fica muito gostoso também. Já fez? Já conhecia essa receita? Deixa aqui nos comentários. Agora, que eu já, ó, como eu deixei tudo bonitinho, arrumei as bordinhas, agora eu vou virar isso aqui, que é para poder deixar pegar uma corzinha de um lado e do outro do pão também. Pão de padaria na sua casa. Me diz aí, você não está com cara de pão de padaria? Hum, é muito gostoso isso aqui com cafezinho, gente. Isso aqui com cafezinho é bom demais. No café da manhã, no lanche da tarde, isso aqui a gente come qualquer hora, porque é muito gostoso. Vai fazer, gente? Comenta aí. Deixa um comentário aí embaixo. Deixa um joinha para ajudar a gente aqui no canal. Não custa nada para vocês, mas para a gente vale tanto o joinha de vocês. E se você está chegando agora, seja bem-vindo. Aqui nós temos receitinhas assim, ó, simples, do nosso dia a dia. Mas a gente compartilha com muito amor, com muito carinho para vocês. Olha só como é que está ficando, como ficou, né? Como é que ficou dentro. Uma delícia. Gente, vou ficando por aqui, viu? Beijo para vocês. Muito obrigada. E eu encontro vocês aqui embaixo nos comentários.